Olá, você sabia que nesse 13 de maio de 2019, Redenção vai estar completando 37 anos de muita história? Você já parou pra pensar? Redenção sempre se chamou Redenção? Como que era aqui? Quem foram as primeiras pessoas que vieram para cá? Sabe que eu sei que aqui existiam muitas obras no início? Foi pensando em como tudo começou e nas origens que o professor Mildo Pereira Lima, que é historiador e escritor, fez um livro maravilhoso, De Boca da Mata, A Redenção. Sabe que Redenção tinha o nome de Boca da Mata? Então, qual o presente para a população de Redenção nesse aniversário de 37 anos de Redenção? Ele vai estar disponibilizando na internet gratuitamente o seu livro, De Boca da Mata, A Redenção. O link vai estar aqui embaixo. Vai lá, acesse e pegue esse presente maravilhoso. Saiba como foi o início da sua origem.